Conjunto Jardim Sakura Chegou a oportunidade que você queria Você quer morar em um local bem dividido Que oferece conforto e tranquilidade? Não perca mais tempo Venha conhecer o Conjunto Jardim Sakura Plex divididos em dois suítes Sala de estar e jantar Além da área de limpeza O espaço conta também com área para churrasco E estacionamento para até dois carros Toda a parte interna conta com acabamento index Porcelanato e granito Você ainda pode optar por usar o financiamento do seu banco A tranquilidade que você sempre sonhou Agora tem endereço O Acobi ao lado da Avenida das Torres Agende já uma visita Programa Fala Presidente É um oferecimento de Franco's Pizza Pizzaria Delivery Muito mais sabor com forno a lenha Anote esse número 3643-6767 Experimente Franco's Pizza Avenida Efigênio Salles Centro Comercial Moncler Pedidos 3643-6767 Sublime Bijuterias Acessórios para todos os estilos Colares, pulseiras, brincos, anéis, bolsas e óculos super estilosos Detalhes que fazem a diferença em qualquer visual Sublime Bijuterias Amazona Shopping Manauara Estúdio 5 Y Shopping E no Instagram Arroba Sublime Bijuterias Sushi Paraíba Sushi Ponta Negra Sushi Cidade Nova Sushi Franceses Sushi Djalma Batista Chico Paleteiro A melhor paleta mexicana da América do Sul Siga no Instagram Arroba Chico Paleteiro Via Uno Sapatos e acessórios Manauara Amazona Shopping Ponta Negra Shopping Cidade Leste E Shopping Suma Uma Consultório Odontológico Doutora Alice Carvalho Tratamentos ortodônticos Com aparelhos estéticos e convencionais Clareamento dental E restaurações Avenida Darcy Vargas 852 Chapada Agende sua consulta 99249-0062 Sentiu fome durante o dia ou a noite? Lanches El Shaddai Belvedere Eldorado O melhor sabor de Manaus Atenção Abre-se nesse momento A Rede Nacional de Rádio e Televisão Para o pronunciamento oficial Do presidente Carlos Porta Fala presidente Muito boa tarde rapazes Tudo bem com você aí? Você está em casa? Está almoçando? Está fazendo o que? Estamos começando agora O Fala presidente Para todo o Brasil rapazes Exatamente Ao vivo Aqui pelo SBT TV em Tempo rapazes E claro no programa de hoje Tem muita coisa bacana Para acontecer E claro com a sua participação Vamos começar Você vai participar conosco Pelo Instagram Arroba Carlos Porta Porta com dois três Muita coisa para você participar conosco Olha só E a galera que já está participando por aqui Para ganhar braços Aqui o pessoal da Peixaria Zagaia KV Fashion Blog Diana Raquel O Comendo e Postando O Alex Ribeiro da Compensa Camila Cefair do Dom Pedro Jarina Silva do São Jorge Paulo Sérgio de Cidade Nova Galera participando com a gente Você pode participar também pelo Instagram Mandando sua mensagem Olha só 992006682 Você pode ir para cá Manda sua foto Manda a foto do que você está comendo O que você está fazendo Faz um selfie aí E claro Tem um quadro aqui Que a gente vai estrear Que é o Merece uma Surra Ou Tem Futuro Como é que funciona? Você manda o seu clipe Para cada sua banda Da sua música Ou um amigo cantando Nós vamos botar no ar E aí as pessoas mandam o WhatsApp Dizendo se essa pessoa merece uma surra Ou se tem futuro Por que? A gente não sabe se a pessoa merece uma surra Ou se tem futuro Então é o povo que vai dizer Nós temos um videoclipe Da primeira dupla Essa é uma dupla sertaneja E tem uma música Bota o clipe no ar Vamos para a galera ouvir E mandar a mensagem participando Merece uma surra Tem futuro Vai! Eu vi tantos carros passando Meu Fusquinha parado E as gatinhas entrando No tal do camar Vou dar uma turbinada No meu Fusquinha Vou trocar o motor Dá uma reguladinha Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Vou dar uma turbinada No meu Fusquinha Vou trocar o motor Dá uma reguladinha Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela Muito bem, olha só O nome da música aí É a música do Fusquinha Né, esse profissão? Ó Você manda um WhatsApp pra cá 992006682 Ou você pode mandar um SMS E diga se essa dupla merece uma surra Ou tem futuro Durante o programa eles vão saber Se eles têm que mudar de profissão Ou continuar nessa profissão Vamos começar o programa então Com um novo quadro Que é o Delivery Presidencial Fazemos um sorteio no Instagram E eu vou servir na sua casa Delivery no ar Vai Tudo bem, povo, rapaz? Nós estamos aqui numa bela noite Com o Franco's Pizza Pra quê? Eu fiz uma promoção aqui no Instagram Você que ainda não me segue no Instagram Vai lá e segue Arroba Carlos Porta Porta com dois três Que você participa das promoções Não é isso, Franco's? Tudo bem? Opa, tudo bem É isso mesmo O que nós vamos fazer hoje? Vamos entregar a pizza na casa do nosso cliente Exatamente E agora nós vamos sortear Sortear uma pessoa pelo Aigerar Aí você me pergunta O que é Aigerar? Não sei Vai procurar no Google Gerou? E a sorteada agora chama-se Lorena Macedo Barbosa Ela mora no Nova Esperança Oi, boa noite? Boa noite Lorena? Fala Tudo bem, Lorena? É o presidente Alô Lorena? Você está afim de comer uma pizza hoje? Com certeza Então pronto Você foi a sorteada, Lorena Opa, que bom Todo mundo aí está com fome? Com certeza Todos estão com fome Então pronto Você arruma o pessoal aí Prepara o talher Nós estamos chegando aí Para entregar a pizza presidencial Hoje na sua casa Ok, tá bom Estamos chegando aí, Lorena Já chegamos aqui no Nova Esperança, rapaz Vamos ver se a Lorena está aqui Vamos bater palma aqui Espera aí Onde, cara? Tudo bem, Lorena? Chegamos, rapaz Tudo bem com você? Tudo bem Eu pensei que era trote, sério Você nunca ganhou nada? Não Pois é, para você ver E a primeira sorteada não atendeu o telefone Vai ver Sorte sua Tinha minha Foi destino Vamos lá para dentro Chegou aí Pizza, soup Boa noite, tudo bem? Como é que vai a senhora? Só tem pizza Gosta de pizza? Adoro Já tinha sido sorteada em pizza? Nunca Alguém já tinha vindo trazer pizza para a senhora aqui? Com certeza não Rapaz, parece o Gabriel Pensador, rapaz Acende, puxa, prende, passa Tudo bem? Tudo bagulho Gosta de pizza? Para rochar, para comer aí, mano Muito bem, olha só Nós temos aqui presente aqui do nosso patrocínio Outlet Lingerie Presente aqui para as moças Tem aqui também Nosso patrocinador aqui do Brownie Brownie.com Vocês gostam de chocolate? Bolo de chocolate? Muita coisa Aí temos aqui Franco's Pizza está oferecendo aqui O que tem aqui, Franco's? Sabe de chocolate Sabe de chocolate Tem salgado também Sabe de presunto e queijo Bota na mesa aí, vai, Bernardo Os pratos já estão aí, está vendo? Só, rapaz Isso aqui é organizado, talher Você é solteiro ou casado? Solteiro Está namorando? Enrolado Enrolado? Enrolado Se não, já deixa aqui a pinap contigo Aqui, pronto Pode? Senhora, senhora Já quer que deixe uma nora aqui? Pode ser Está bonita ela, né? Sabe lavar e passar? Não A gente cena Eu não sei De nada Vai Vai E aí, tava bom? Tava ótimo. Hum, que delícia! Tem que agradecer ao nosso amigo que nos proporcionou essa pizza gostosa. Quer agradecer a mais ninguém? Obrigada, Janaína. Você não atendeu o telefone. Agradeço muito. Muito bem. E o que sobrou de pizza aqui? Vai de café da manhã, vai pra geladeira. Pizza gelada é uma delícia também. Delícia, com certeza. O café da manhã, amanhã, vai estar surtido. Obrigada também. Obrigada, viu, Franco? Muito bem, Franco. Toda semana estaremos entregando a pizza na casa de alguém. Com certeza. Vamos sortear e vamos entregar a pizza na casa de alguém. Fazer uma noite feliz de cada um. Qual é o Instagram do Franco's Pizza? Franco's Underline Pizza Underline Oficial. Muito bem. Você me segue lá no Instagram, arroba carlosporta, porta com dois textos. Tem muita promoção e, claro, o presidente na sua casa. Levando a melhor pizza de Manaus, que é a do Franco's Pizza, rapá. E pra encerrar... Valendo 50 reais pra quem acertar. 10 notas para o auditório e qual é a música. Maresia, sente a maresia, maresia. Muito bem. Esse foi o delivery presencial. Toda semana vamos sortear alguém. Vou na sua casa levar pizza, sushi, paleta, tudo que a gente puder. Agora vamos com a dica Hollywood. Clínica Hollywood. Vai, Dani! Fala, presidente. A gente está aqui na Estética Hollywood. E eu tenho uma dica muito bacana pra dar pra você que está em casa. Bom, nós temos um procedimento bem bacana. Qual é a brasileira que não quer ter um bumbum malado, Dr. Ray? Então, nós temos o Shake Boom, que é um procedimento exclusivo da Estética Hollywood. Que levanta, enrijece e aumenta o seu bumbum. É isso mesmo. Não é cirurgia plástica. É um procedimento minimamente invasivo e praticamente indolor, que você vai ficar com um bumbum bem brasileiro. Mas eu tenho uma dica bem legal. Você que tem uma irmã, uma irmã, você fechando um pacote até dia 5, é uma promoção por tempo limitado. Então, aproveitem. Até dia 5, se você fechar qualquer pacote aqui na Estética Hollywood, você e seu irmão ou sua irmã ganham uma massagem relaxante. Então, aproveitem. Vem aqui fazer uma massagem relaxante e conheçam nossos pacotes. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Valeu, Dani! Obrigado a essa Estética, Dr. Hollywood. Olha só, a galera continua participando por WhatsApp. Bota aqui o WhatsApp na tela. Olha aí, pessoal mandando mensagem, mandando foto, assistindo. Manda a frota aí, você assistindo o programa. Diz aí o que você está comendo. Gordinho gostoso, que é o Franco. O pessoal gostou dele. E aí, a dupla lá, se merece uma surra, tem futuro. Você vai colocando aí, vai mandando e participando com a gente. Muito bem! O que é agora, diretor? Dica Ranova com o Wilk Cidade, rapaz. Vai, Wilk! Oi, meu presidente. A dica de hoje, Ranova. Nós estamos aqui na Comep, da Djalma Batista. Estamos com a Aline Severo, que ela é a técnica nacional da Ranova. E ela que vai dar toda a dica pra gente de hoje. Pronto. Hoje, no cabelo dela, a gente vai fazer uma reconstrução, tá? Eu vou estar fazendo hoje no curso que é de mechas. Então, a gente vai estar fazendo as mechas no cabelo dela. Que é uma ombre ré. Um ombre ré bege, no tom bege, pra não ficar muito loiro. E depois disso, vai precisar de uma reconstrução, né? Como todas as mechas precisam. A gente vai estar usando a linha Keratin Oil, da Ranova. Essa é a minha dica de hoje pra vocês, tá, gente? Esse é o nosso shampoo reconstrutor. Que é um shampoo rico em ativos e tem um pH baixo. Que é o ideal para tratamento. Aí eu vou usar o shampoo reconstrutor. O Stunt Cream, que é a nossa reconstrução. Que a gente prepara com água e ele vira uma máscara. É perfeito pra vocês. E finalizar com a nossa Keratina termoativada. Que é o que vai dar o resultado final de selamento nesse cabelo. Muito bom, Aline. Olha, nós estamos aqui na Comep, como eu falei pra vocês. E, ó, estão todos os cabeleireiros aqui, né, galera? Muito bem, valeu, Wiki. Essa foi a dica ranova dessa semana. Ó, eu saio pelas ruas da cidade de Manaus, pelos shoppings, fazendo o quadro novo, que é o quadro presente presidencial. Exatamente aqui na 3, presente do presidente. E eu fui ir no Shopping Uai São José e fiz lá uma surpresa. Vai, bota no telão. E agora é hora de passear aqui no Shopping Uai São José, rapá. Todos os presentes e os produtos aqui da Sublime Bijuterias. E vou lá na praça de alimentação pegar alguém que vai ganhar um belo presente. E olha só essa família, rapá. Vou levar essa moça para ganhar um presente presidencial da Sublime Bijuterias. Vem comigo! E aí, Dani, escolheu tudo? Escolhi. Cadê? Mostra aí, o que que tem? Você pegou? Você pegou um colar. Esse aqui, esse colar colou, né? É, exatamente. É o colar de Nossa Senhora. Ó, de Nossa Senhora super bonita. Que mais? Ela me indicou esse anel que tá na moda, né? Que é aquele trevo de quatro folhas, né? Esse aqui tem mais folhas, né? Esse aqui é um girassol. Girassol. Parece um trevo, né? É, é girassol. É, fica bonito. Aí em Manaus faz muito sol, dá certinho, né? Girassol. E aí? Um brinco de argola que eu gosto muito. Muito bem. E esse aqui é o quê? Esse aqui também é um brinco muito bonito, teve a festa. Muito bem. Já conhecia a Sublime? Já. Sempre conto quando eu posso. Tá vendo o sol? Então pronto. Ganhou mais um presente de aniversário. Para benizar o marido e a família. Esse foi o Presente Presidencial. Qualquer semana, em qualquer lugar, posso pegar você e ganhar um presente. Vai no palco! Esse foi o Presente Presidencial. Toda semana tem um. Você fica atento aí e participa conosco. Principalmente pelo Instagram. Arroba Carlos Porta. Porta com dois três. Ó. Essa semana aconteceu o sorteio de mais um carro. Zero quilômetro na promoção 4x4 lá no Shopping Sumauma. Obrigado aí a todos do Shopping Sumauma. Me convidaram pra ir lá sortear. Teve uma grande festa. Foi muito bacana. E o sorteio se acompanha agora, rapá. No telão. Vai! Hoje eu estou aqui no Sumauma Park Shopping, rapá. Pra que você me pergunta aqui na loja Via Uno? Por quê? Porque hoje tem um sorteio de um carro zero quilômetro. E nós vamos levar um presente presidencial. Um sapato Via Uno para dar para os espectadores. Esse aqui. Mas são muitas opções. Não sei. Vou escolher um e pegar agora. Exatamente, rapaz. A Copa passou. Mas tem produtos muito bons e interessantes aqui no Shopping Sumauma na loja Adidas. E aqui eu vou pegar mais um presente para levar para sortear para os espectadores que estão esperando o sorteio de um carro zero quilômetro na promoção 4x4 aqui no Shopping Sumauma, rapá. Presta atenção. Olha só o tamanho dessa fila, rapaz. E nós vamos fazer o sorteio de uma rede 200 zero quilômetro aqui no Shopping Sumauma, rapaz. Presta atenção, rapaz. É o seguinte. Pra ganhar aqui esse brinde da Adidas. Vamos lá. Uma pergunta de matemática simples, tá? Não é criança, sabe? Quanto é a metade... Pessoal, aí não pode soprar, hein? Quanto é a metade de 2 mais 2? 2. 13. Tem certeza? Sim. Quanto é a metade de 2 mais 2? 2. 24. Vamos lá. Vou falar devagarinho, hein? Quanto é a metade de 2? 1. Com 2 e com 3. Então fica quanto? É... Parece ser... Mais 2? 4. Quanto é a metade de 2? 1. Mais 2? 3. Muito bem. Uma salva de... Acertou miserável. Ah, rapaz. É isso aí, não. A metade de 2 mais 2 são 3, rapaz. E da Colasco! É o segundo sorteio da E200, da promoção 4x4, rapaz. Aqui do Sumauma Park Shopping. Girando... Enquanto isso, vamos com o Coy a Música, com o Silvio Santos. Vai, Silvio! Valendo 50 reais pra quem acertar 10 notas para o auditório e qual é a Música. Oh, 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 oh! Dobro de ressaca mas não morro de amor. Tirou um cupom, tudo certo? Oi, Antônio. E você foi sorteado, rapaz. Parabéns, rapaz. Cadê? Quem é que gosta de sushi aí? Gosta? Sério? Vem. Você? Então vem. Nunca. E você é a? Paula. Gosta de sushi? Vamos. Nunca. Vamos pro sushi. Cidade Nova levar o pessoal pra comer sushi. Presta atenção. Como prometido, já chegamos aqui no Sushi Cidade Nova e quem já chegou aqui foi a Paula, né Paula? É. Cadê o outro ganhador que vem com a gente? Tá bebendo, né? Nunca. Agora eu vou ter que comer o dele e o meu. Vai comer por dois, rapaz. Muito bem. Sushi Cidade Nova. Onde fica? Claro. Aqui, na Cidade Nova. Encerrando aqui o rodízio. E aí, Paula? Foi bom? Foi ótimo. Nunca. O meu por? Dois. Nunca. Acabou? Ainda não. Você vai comer paleta mexicana. Vamos lá. A melhor paleta de maná. Vamos ver. Vem aqui, Paula. Olha, tem... Olha só. Tem morango, kiwi, goiaba. Beleza, então. Vamos encerrando. Obrigado, Natasha, do Sushi Cidade Nova. Fique ligado. Segue no Instagram. Arroba Carlos Porta. Porta com dois textos. Qualquer momento você pode ser sorteado. Pare por um rodízio presidencial. Tchau. Telefone no ar. Vamos lá. Liga pra cá agora pra falar com a gente. Cadê o telefone? Bota aí. Eu não consigo ver o petal do contrário aqui. Mas bota na tela aí. Liga pra cá. Que isso? Tá caindo alguma coisa aqui pra trás. Porque... Câmera 3. Tem alguém na linha já? Esse é aquele toque fake, né? Bora, liga pra cá, rapaz. O pessoal tá ligando no telefone do WhatsApp aqui. O telefone tá na tela aí pra ligar pra cá. Pra participar com a gente. Caiu? Caiu a ligação. Aqui tá ligando no WhatsApp. O WhatsApp é só pra mandar mensagem. Vamos lá. Então liga daqui a pouco. Qual é a próxima matéria, produção? Hã? Quem é? Quem é que tá ligando? Quem é? Alô? Alô? É o Mudo que tá falando? Obrigado pela audiência. Qual é o seu bairro? Ah, ele é Mudo. Tá bom. Abraço. Obrigado. Galera, continua participando aqui pelo WhatsApp, mandando foto, mandando mensagem. Obrigado pela participação. Então vamos com Boa Dica com o Marcelo. Vai, Marcelo! Fala, presidente. A semana começou com a atrapalhada do governo federal de querer trazer de volta a CPMF. Isso não cabe mais no nosso país. Por outro lado, no fim da semana, eles mandam um orçamento para o Congresso Nacional que prevê que a presidente Dilma vai gastar mais dinheiro do que vai receber dos seus impostos. E isso tem que mudar. O governo federal precisa cortar despesas e não gerar novos impostos para que a sociedade pague. A economia brasileira vai mal, muito mal. E nós precisamos ser fiscais. Você, enquanto cidadão, precisa estar de olho no que a presidente está fazendo. É com você, Carlos Pó. Telefone no ar! Valeu, Marcelo. Obrigado. Telefone no ar. Vamos lá. O pessoal está sem crédito? O pessoal está... É a crise! O pessoal está ligando a cobrar. Não liga a cobrar, não, rapaz. Pelo amor de Deus, essa crise está afetando. Eu acho que a gente tem que trocar a nossa moeda para dólar. Ó, essa semana nós fizemos uma reunião presidencial. Você vai acompanhar agora tudo o que aconteceu. Está sensacional. No telão. Estão começando mais uma... Na verdade, nasceu a primeira reunião presidencial deste programa. E vamos falar sobre vários temas, vários assuntos. Entre eles, economia. Principalmente, rapaz. O governo brasileiro tem tomado medidas para baixar o dólar, mas não consegue. E a classe C, que estava viajando para Miami, agora não pode mais. Foi limada para a classe F. E entre os nossos convidados de hoje, temos aqui o ministro da Economia, temos o ministro da Pesca, o ministro da Cultura. E aqui o nosso convidado, deputado Marco Irotra. Tudo bem, deputado? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e cumprimentar vocês a forma diferenciada que vocês encontraram para tratar dos assuntos do cotidiano, do Amazonas e do Brasil. Tratamos e resolvemos o negócio, porque se não for por bem, nós usamos, esse aqui é o método de resolver os problemas com justiça. Promover a justiça. Exatamente. Você também tem tijolo lá no programa. Você também tem tijolo. É, a gente também tem. É a forma que a gente tem para expressar o desejo popular. Se eu quero ser candidato a prefeito, Se eu quero ser candidato a prefeito, Querendo ser, não tem partido. Você foi uma indireta, hein? Não, quem está assistindo aí, foi uma indireta, quem está assistindo sabe, hein? Eu acho que a democracia tem que ser exercida na plenitude. A pessoa tem que ter raiz, ele só tem ramos. Quer dizer que eu... Deputado, o senhor falou que vai estar com a Dima, como é que vai se encaixar esse negócio aí? A Dima, eu acho que está passando por um momento complicado, né? E a gente precisa ter respeito pela governabilidade do país. Não podemos ser adeptos daquela questão do quanto pior, melhor, de incendiar o que já está pegando fogo. Se eu der uma declaração à revista Veja, possivelmente chame o ex-presidente Lula para falar sobre isso. Vai chamar mesmo o Lula? Olha, isso não depende de mim. Depende dos integrantes da CPI. Eu sou apenas o presidente que tem a missão de ser o fiel da balança, de equilibrar ali a balança. Na verdade, a pergunta que eu tinha para fazer para o deputado é rapidamente, ele é indireta. Queria saber, deputado, se algum dia vocês pensam em manter esse ministério, porque eu estou adorando o Ministério da Adversidade. O Brasil é o país da adversidade. É bom, porque o parlamento representa a sociedade, né? Muito bem, é isso então, produção. Bom, vamos encerrando toda essa reunião presidencial de hoje. Até a próxima. Serve café para a gente aí. Café presidencial. Muito bem, essa foi a reunião presidencial. Semana que vem tem mais. Fica ligado. Vamos, telefone no ar agora, aqui na Câmara 3. Quem é que está aí? Ana Luísa, é? Alô? Oi. Eu nem peguei o telefone aqui, ela fala aqui, não dá empurrimento. Oi, Ana Luísa. Oi. Tudo bem? Você fala de onde? Falando aqui do coroado. Do coroado, rapaz. Coroa, coroa. Um abraço para todo mundo aí. E aí, Ana Luísa, está almoçando o quê? Uma comida aqui boa. McDonald's? Não. É o quê, Ana Luísa? Um feijão aqui. Ah, um feijão. Um feijão aqui. Ah, beleza, então. Então bota mais água no feijão, quando a gente sair daqui, a gente passa aí. Ah, ok. Você acha que aquela dupla lá do início do programa merece uma surra ou tem futuro? Tem futuro. Tem futuro? Muito bem, então. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado pela participação. Olha aí, você pode continuar ligando para cá, participando. Tem mais um pedacinho do clipe aí, ó. Merece uma surra ou tem futuro? Bota, bota o som aí, rapaz. Música do Cusquinha. Muito bem. O que é que é agora? Hã? Nosso WhatsApp. WhatsApp bombando aqui na tela. Manda sua mensagem. Diga se essa dupla merece uma surra ou tem futuro? 992-006-682. Manda aí, ó, o pessoal assistindo, fazendo foto da TV, publicando. Manda para cá, participa. Segue lá no Instagram, arroba carlosporta, portacom2-3. Você participa das promoções, tem o almoço presidencial, tem o delivery. Hã? Tem gente... Cadê? Estão dizendo que merece uma surra? Olha aí, um voto para merece uma surra, temos um voto para tem futuro. Tem mais votos aí, os votos estão subindo, a produção está computando, são muitos votos chegando. No final a gente vai dar o resultado. O que é que é agora, produção? Hã? Instagram, arroba carlosporta, portacom2-3, você participa com a gente. Manda sua mensagem. Olha, ontem nós fizemos um futebol presidencial. Semana que vem você vai acompanhar a matéria completa. Foi muito bacana, nosso time venceu de goleada. Teve bola no meio das pernas lá do Marco. Rapaz, foi um negócio fantástico. Agradecer aí a toda... Está acabando já? Já? Já foi meia hora? Rapaz, passou muito rápido, né? Tá bom. Agradecer aí a toda a galera que participa com a gente, nossos amigos e patrocinadores. Você pode ir na nossa fanpage também participar com a gente. E principalmente pelo Instagram. Nós temos o Delivery Presidencial. Abraço aí ao Silvio, nosso patrão. Participa com a gente aqui também toda semana. Está vindo aí o Teleton, final de outubro. E muita coisa rolando. Instagram, vai lá. Arroba Carlos Porta. Porta com 2T, rapaz. Participa com a gente. É o que, produção? Chegou o resultado da votação? Quanto é? 3 mil votos dizendo que tem futuro, rapaz. Então, tem futuro a dupla, rapaz. Parabéns a dupla. Você pode mandar o vídeo dos seus amigos, parentes, o pessoal que quer participar com a gente, que você não sabe se tem futuro. Manda e participa com a gente. Bom, estamos encerrando então? Vamos encerrar então aí. Bota o clipe aí da banda, da dupla que tem futuro. Agradecer aí a participação de todos. Muito obrigado. Semana, a semana toda estamos nas redes sociais. Instagram, fanpage, Twitter. Obrigado. Tchau. Conjunto Jardim Sakura. Chegou a oportunidade que você queria. Você quer morar em um local bem dividido, que oferece conforto e tranquilidade? Não perca mais tempo. Venha conhecer o Conjunto Jardim Sakura. Plex divididos em duas suítes, sala de estar e jantar, além da área de limpeza, o espaço conta também com área para churrasco e estacionamento para até dois carros. Toda a parte interna conta com acabamento index, porcelonato e bonito. Você ainda pode optar por usar o financiamento do seu banco. A tranquilidade que você sempre sonhou, agora tem endereço. Rua Kobe, ao lado da Avenida das Torres. A gente já uma visita. Programa Fala Presidente é um oferecimento de Franco's Pizza, Pizzaria Delivery. Muito mais sabor com forno a lenha. Anote esse número, 3643-6767 e experimente. Franco's Pizza, Avenida Efigênio Salles, Centro Comercial Moncler. Pedidos, 3643-6767. Sublime Bijuterias, acessórios para todos os estilos. Colares, pulseiras, brincos, anéis, bolsas e óculos super estilosos. Detalhes que fazem a diferença em qualquer visual. Sublime Bijuterias, Amazonas Shopping, Manauara, Estúdio 5, Y Shopping e no Instagram, arroba Sublime Bijuterias. Sushi Paraíba, Sushi Ponta Negra, Sushi Cidade Nova, Sushi Franceses, Sushi Djalma Batista, Chico Paleteiro, a melhor paleta mexicana da América do Sul. Siga no Instagram, arroba Chico Paleteiro. Via Uno, sapatos e acessórios. Manauara, Amazonas Shopping, Ponta Negra, Shopping Cidade Leste e Shopping Sumauma. Consultório Odontológico Doutora Alice Carvalho. Tratamentos ortodônticos com aparelhos estéticos e convencionais. Clareamento dental e restaurações. Avenida Darcy Vargas, 852 Chapada. Agende sua consulta. 99249-0062. Sentiu fome durante o dia ou a noite? Lanches El Shaddai, Belvedere Eldorado. O melhor sabor de Manaus.